Música Então, tô olhando Pronto? Tô meio confusa Pronto? Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um unboxing pra vocês De três caixinhas E eu vim fazer pra vocês Porque chegaram no mesmo dia E eu nunca fiz esse tipo de vídeo, então relevem qualquer coisa que eu falaria Esse aqui eu já sei o que é, mas os outros são do AliExpress Eu tô tentando abrir essa cara Os outros são do AliExpress Os outros são do AliExpress E eu não sei o que é Esse foi da Ricardo Eletro A gente comprou um Daqueles chãozinhos portátis Portátis de cozinha Música Música Pronto, veio aqui nessa caixinha Que está um pouco destruída Mas quem liga hein? Então ele veio aqui Dessa forma E vem muito bem embalado Eu espero que ele esteja funcionando Né? Claro Pronto Ai que gracinha Ai que gracinha Gente, vocês não estão entendendo Esse negócio Ele tem aquela coisa que ele fica coisado Ele tem umas coisas Ele fica acendendo luzizinho E ele é assim Olha que gracinha Então vamos para a segunda caixinha Que eu não faço um mínimo Eu acho que é um pedaço de isopor Porque isso aqui é muito leve Eu não sei o que é isso Eu acho que é um pedaço de isopor Gente Gente, para vocês verem Que as coisas vêm muito bem embaladas Na AliExpress Então eu indico o super Todo mundo fala Ai vem da China Vai quebrar no meio Quebra mais Fica tudo bom E se quebrar Você tem que parar tão barato Que barato Ai meu porra Mentira É o meu batom Da MAC Gente É o É o Eu esqueci o nome Estou um pouco suja talvez Então gente Eu acabei de testar o batom E é uma merda Não vale um centavo E com certeza na original Nem Nem aquele na China E Ele é Ele é Aguado Ele é sei lá Horrível Dá para ver Aqui no SWAT Horrível Uma merda mesmo Não recomendo Vou até colocar o link Aqui embaixo Para vocês não comprarem E E aqui eu acho que é um pó Ou não Aqui diz Electronic Parts Mas é meu pó Sim Da MAC também O Estúdio Fix E Eu tenho que comprar esse pó Porque eu estava Nessa história De um pó novo Eu acho que quebrou Com certeza quebrou Não quebrou não Está um pouco sujo apenas Um pouco demais Quebrou sim Quebrou o espelhinho Mas também não sei Se ele é original Com certeza Eu acho que não Já estava vindo embora Sem pedir para vocês Se inscreverem aqui No meu canal Mas tem que pedir Na gente Então se inscreve Dá aquele like Bem gostoso Aqui embaixo Para ajudar aqui A amiga de vocês E Se inscreve de verdade No canal Tá Um beijo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma